Planejar faturamento e maximizar lucros. Esse é o principal objetivo de se ter uma gestão de venda eficiente. Neste tópico, possuir displays com produtos boches como palhetas, baterias, filtros e outros componentes expostos em áreas visíveis ao cliente é essencial. Não se esqueça de que a exposição de parceiros também pode te ajudar. Além disso, nas auditorias avaliamos se existe oferta de serviços adicionais, além dos básicos de um Bosch Service. Exemplos não faltam e vão desde reparação inteligente ao serviço de vidros, alinhamento de rodas, funilaria, até serviços de reboque. Portanto, atente-se a esses itens, esteja de acordo com os nossos conceitos e potencialize a sua oficina. Legenda por Sônia Ruberti